Olá pessoal, sou o professor Márcio e vamos dar início a mais uma aula de recriação esportiva. Vou trabalhar alguns saltos na aula de hoje e um tipo de locomoção, tá bom? Vamos precisar, no chão, de duas cordas paralelas ou até mesmo riscar um giz ou pedra. Vamos começar. E lá no fim das cordas, uma garrafa pet com tampa e uma tampa aqui no meu bolso. Vamos começar com um breve alongamento, de um lado, para o outro, vem para o meio daquela espreguiçada. Vai bater a palminha embaixo da perna, beleza? Abre bastante, um pé numa corda, um pé na outra. Eu quero essa distância, a distância de uma abertura boa. Mão atrás da cabeça, um, dois, três. Um, dois, três. Vamos aquecer um pouquinho, saltando para lá. Para cá. Nós vamos nos locomover, pessoal, em cima das cordas aqui, paralelas, um pé em uma e um pé em outra. Cheguei aqui, pego minha tampinha, vou trocar com a tampinha que está aqui nessa garrafa. Coloquei, vou voltar do mesmo jeito. Chegando aqui, pessoal, nós vamos voltar agora de costas. O segredo é dar uma olhadinha por baixo do braço, para poder enxergar as cordas. Cheguei, vou trocar a tampinha de novo. Coloquei a tampinha, vou voltar da mesma maneira, dando aquela olhadinha. Muito bem, pessoal. Cheguei aqui, vou colocar a tampinha no meu bolso. Agora, os meus pés vão ficar em cima de uma linha e minhas mãos em cima de outra. Vou me locomover dessa maneira. Cheguei aqui. Cheguei aqui, vou trocar a tampinha. E vamos voltar da mesma maneira. Muito bem, pessoal. A última parte agora é de caranguejo. O pé em cima de uma linha, as mãos em cima da outra e vamos locomover lateralmente, para o lado. Cheguei aqui, vou trocar a tampinha. Troquei a tampinha. Vou voltar da mesma maneira. Beleza, pessoal A parte principal é essa Quero ver todo mundo tentando fazer Agora vamos fazer alguns exercícios Um pé na frente Da linha, outro atrás Vamos trocando E volto da mesma maneira E agora Mais dois saltinhos ou três assim Eu vou de frente Me posiciono bem Salto de costas Eu vou de frente Me posiciono Quando eu quero olhar para trás Olha aqui Salto de costas Vamos fazer alguns exercícios rápidos Para voltar o cardio Acalma Puxa o ar para subir Solta para descer Três vezes que fizer isso bem feitinho Já vai acalmar Está aí, pessoal A olhinha fácil Espero que tenham gostado E até a próxima aula